Um jovem garoto acaba rompendo um selo infernal Que acaba libertando seis demônios do submundo E recebe poderes sobrenaturais do próprio demônio Tá, ele libertou seis E o líder, digamos assim É o tinhoso de verdade O Chan, mochila de criança Deu o poder pra ele, carinhosamente amado Senhor Lúcio, legal Onde domina uma forma demoníaca de musculatura Bem definida e avantajada Para que possa enfrentar esses demônios E pagar sua dívida com o diabo A ideia é que o quadrinho se finalize em pelo menos dez capítulos E que seja uma história curta que possa ser lida de forma rápida Como na escola, caminho de trabalho, etc Gostei da ideia Ideia simples Acho que dá pra pegar naquele estilo bem mangá Onde o senhor Lúcio não é um demoniozão e tal Mas talvez uma coisinha fofinha Parecida com o Lúcio ali do Sábado Qualquer Aqui, o Lúcio Eu tenho a pelúcia do Lúcio aqui Eu acho que seria bem interessante E aí ele ter esse poder e ir caçando Os demônios Eu acho que poderia até fazer em seis capítulos Onde cada capítulo ele pega um demônio Então o primeiro demônio ali é fácil Os demônios vão ficando cada vez mais difíceis De serem capturados Ele vai desenvolvendo os poderes dele ali também À medida que ele vai atrás desses novos demônios Talvez cada demônio que ele captura Acrescente um novo poder pra ele Numa pegada meio Devil May Cry Que o Dante derrota um demônio E absorve um poder e ganha uma nova habilidade E vai indo assim Só que aí, apesar de ser Uma história simples e interessante Eu sempre falo sobre aquilo, né? Aquilo que eu já falei no vídeo de hoje Poderes pra derrotar demônios e tal É enfeite O que a gente vai achar interessante na história São as situações, talvez, engraçadas Que isso pode acontecer É o desenvolvimento do personagem É entender o que ele quer Quem ele é Como que ele rompeu esse cero Vai ver, ele rompeu esse cero Só porque ele é um idiota E aí ele vai fazendo as coisas Mas ele sempre vai sendo um idiota Fazendo as coisas da maneira mais burra possível Isso pode colocar algumas pessoas Que ele gosta em risco E aí ele se sentir culpado Então a gente vai desenvolvendo mais O lado humano do personagem, sabe? Lutas épicas Confronto com os demônios, etc E tal Isso é muito legal de acompanhar Mas isso só é muito legal de acompanhar Quando você conhece o personagem Quando você tem o desenvolvimento E a proximidade com o personagem A identificação com o personagem ali Se não, provavelmente é só firula Novamente Eu vou continuar insistindo nisso daqui Enfim Então eu diria aqui Pra gente tentar definir Quem é esse personagem Por que ele quebrou o selo O que ele tava fazendo E aí a partir disso Ir desenvolvendo ele Ou em torno dele Amigos Família, etc Pra que a gente tenha um contexto Da parte humana da história E consiga se identificar Com a parte humana E a partir disso A gente tenha um interesse Pra poder comprar A jornada do personagem Derrotando os seis demônios ali Que eu acho que é interessante Cara Eu diminuiria pra seis Deixa aí um pra cada capítulo Ou sete Oito, sei lá Vai Porque daí a gente faria O último ser mais difícil Então a gente colocaria Ali tipo um capítulo Pra cada demônio Um demônio pode levar Dois capítulos ali Pra mostrar que tem Uma certa dificuldade Aí volta pra um E aí o sexto demônio Mais difícil É uma situação mais complexa E aí demora Sei lá Três capítulos Pra ele conseguir Derrotar esse último demônio E completar a história Dois capítulos ali Legenda Adriana Zanotto